Bom dia, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa mesa, a sessão livre 36, Lugar, Corpo, Experiência na Artesia Contemporânea. Meu nome é Fernando Diniz, sou professor da UFPE. A nossa mesa, ela vai ser composta, eram quatro trabalhos, infelizmente o Rafael não pôde participar, por um motivo, que seria um trabalho sobre as duas capelas de Cristiano do Raga, no Chile, e essa outra candidata está entrando agora, que é a Tânia Calove, sobre Jean Novel e a beleza divergente Miss Van der Rohe. Bom, essa mesa nós estamos repetindo a parceria que aconteceu no último William Park. Essas mesas são trabalhos que procuram explorar o potencial da fenologia para entendimento da artesia contemporânea, a noção de lugar, de relação com a cidade, de relação com o corpo, com a arte. Eu não vou me demorar muito nessa apresentação, a gente depois pode voltar a isso no debate, já que já estamos com um certo atraso. A ideia é justamente explorar esse potencial, a partir, particularmente, das obras de Peter Zunto, dessa literatura como Peter Zunto, Stephen Hall e vários outros autores e críticos como Yohani Palasma, David Lerabal e outros, Mohamed Shirazi e outros críticos. Nós temos notado que a gente tem uma preocupação maior aqui no Brasil com essa interpretação e resolvimos montar uma mesa no encontro passado, que foi uma experiência muito interessante. Então, estamos tentando juntar um grupo, que é muito pequeno ali no Brasil, que está trabalhando com essas questões de fenologia na arquitetura. Então, a mesa vai ser composta por quatro trabalhos, três trabalhos, desculpem, Atmosfera em Arte e Arquitetura, Ética e Estética, de Fabíola do Vale Zono e Ethel Pinheiro, da UFRJ. Eu não vou me apresentar, já são conhecidos, mas a gente pode, no final, vocês podem se apresentar rapidamente quando cada um for falar. Jean Novel e a Beleza Divergente, Tânia Calove-Pereira, da Unicinos, em Porto Alegre. E o meu trabalho, Profundo Otimismo com a Cidade, Três Museus de Willis & Chen. Eu sou professor da UFRJ, porque a gente chegou depois. Bom, então, acho que a gente pode esperar um pouco. Podemos começar, então, talvez melhor, o trabalho de Fabíola e de Ethel. Como nós não vamos ter o terceiro trabalho, já era uma mesa pequena e não vamos ter o terceiro trabalho. Então, o segundo trabalho, o do Rafael, a gente pode dar 20 a 25 minutos para cada trabalho, para a gente fazer essas apresentações, até um pouquinho mais, porque assim fica um tempo para o debate ainda, bom. Bom, então, Fabíola e Ethel, por favor. Bom dia a todos aqui na sessão. Muito bom ver tanta gente. Bom dia. Esse trabalho foi construído em parceria por nós, que somos docentes e coordenadoras de pesquisa atuantes em linhas de grupos diferentes do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura ou ProArc, mas que reconhecemos em nossos trabalhos Paralelismos e a que buscamos construir convergências sobre esse tema da mesa, lugar, corpo, experiência, a partir do conceito de atmosfera. O conceito de atmosfera é parte importante do campo da discussão, tanto no que concerne a percepção como a produção da arquitetura em bases fenomenológicas, como sabemos. Amplamente foi reconhecido pela referência ao livro de Peter Zuntor, Atmosferas, e o trabalho desse arquiteto, conforme eu mesmo apresentei no último Enampark 2018, num trabalho sobre a minha própria experiência no Museu Columba. O conceito merece renovar da atenção que nós acreditamos, não só com vistas à sua compreensão no contexto da arquitetura e das artes contemporâneas, mas especialmente no debate sobre a ampliação desses limites, conectando com o conceito de ambiências. Vou dar prosseguimento. Justamente nesse momento, nesse slide, a gente tem imagens que nos transportam, nos transportam, mas exigem de nós a experiência in situ, impromptu, aquela do acaso, que está justamente na capacidade de emocionar. Então, num caminho paralelo à construção dessa noção de atmosfera, que foi veiculada por Zuntor, no seu trabalho em 2006, trazido para o Brasil, Atmosferas, diversos grupos de pesquisa em arquitetura, desde a década de 70, por todo mundo, em especial o Cresson, que fica em Grenoble, na Ecole d'Astecteure, com quem trabalho, nomes expoentes que têm falado sobre isso, mas também se alinham com as atmosferas de Zuntor, têm reforçado o papel da assunção dessa análise corporificada do espaço, mas como um passaporte para um estudo aprofundado da relação humana com a praxis. A praxis está ligada ao etos, ao mundo que vivemos e que somos, mas também com a estética de tudo o que permeamos espacialmente. Então, nesse artigo, nós pretendemos abordar algumas contribuições teóricas para esse debate, enfocando esses sentidos ético e estético, apresentando em paralelo algumas obras artísticas, arquitetônicas, podemos dizer, em campo ampliado, e reforçando esse campo de atuação do arquiteto no âmbito das atmosferas, a partir das ideias de traduzir, trazida pela Ekel, e de poetizar, em cito, trazida por mim. Ambiências e atmosferas estão em planos paralelos, se eu pudessem colocar. O nome, o termo ambiência, surge depois que a atmosfera é colocada, mas também surge, como a Fabiola colocou, por um assunto de tradução, traduzir, não apenas o conceito, mas o tipo da experiência. Bohm coloca que a atmosfera é um conceito para uma nova estética, aliás, ele divide entre a nova e a velha, essa que a gente hoje simplesmente chama de estética, e deve se vincular às distinções cotidianas e os diferentes tipos. A atmosfera só pode se tornar um conceito dessa forma se conseguirmos explicitar esse status intermediário, que repousa nessa contraposição do sujeito e do objeto, quando mirados na complexidade do momento, juntos. por isso, ela está sempre no entre, ela é o entremeio, ela está entre as coisas, que é gerido por uma relação sempre recíproca, sempre bilateral, de sujeitos, espaços e coisas. Mas há que se entender que estética, na sua variação, essa velha estética que Bohm colocou, é uma estética do julgamento, que se preocupa em dizer se é positivo ou negativo, aquela que se perde, na verdade, quando Kant traz o sublime, ela leva a uma nova estética imediatamente, que é essa formulada pela noção da experiência, aproximando a arte como sensibilidade, como natureza e colocando juízos à parte, entendendo que tudo é produção. Então, a estética, no final das contas, usa a percepção como esse médium, como esse atravessador, a nova estética. indivíduos corpos representados como nessa imagem que Bavkar, que é um fotógrafo cego, nos coloca. Continuando sobre percepção, quem percebe é o corpo. Assim como memória, quem tem memória é o corpo. E nessa fala, falabrete, esse termo, na verdade, é essa citação que foi retirada aqui, coloca justamente que é preciso situar-se, situar-se no fenômeno, na experiência, situar-se entre a arte e a arquitetura. Então, é uma expressão do corpo em tudo. Se o espaço afeta a mim e ao outro, então nós entendemos que estamos envolvidos nessa mesma atmosfera, justamente pela afetação. Não falamos o quê, mas falamos como. O como é importante. O mundo é o mediador dessa reciprocidade moral. E a ideia de eu no mundo permite a compreensão do outro em analogia a essa experiência incorporada no e do espaço. Percepção é sempre ação e ocorre ao nível do contato. Miguel Ponti, autor, para todos nós, é fundamental. Pérez Gomes esclarece que o empobrecimento da experiência das cidades motivou no final do século XVIII o reconhecimento de atmosfera como uma categoria estética de identificação ao Stimum, Tom, Mood, pensando espaços como um temperamento, espaços emocionalmente sentidos. A aproximação que é feita por Gernaboma, a qualidade do ar ou do clima, restauraria a estética o sentido de mistério do presente vivido, tanto emocional como cognitivo. E as teses do original grego, lembrando, referia-se não só a essa percepção visual, mas a apreensão por todos os nossos sentidos, possibilitando um entendimento dessa consciência encarnada. Tanto Merleau-Ponty como Heidegger concordam que a nossa existência é toned, mood. E Heidegger, inclusive, menciona que a imersão em uma atmosfera é algo que nos atravessa através, através, nos atum, o contato está em toda a pele, na verdade, em todos os corpos, pensando os nossos corpos e tudo que nos cerca a partir dessa consciência corporificada. Continuando, justamente nesse caminho entre o sentido estético e essa perspectiva ética da arte e arquitetura, uma coisa importantíssima de frisar, justamente para a Gernaboma, é que essa estética das atmosferas considera a recepção estética como essa produção dos espaços em caráter estético. O que isso significa? Significa também o poder da imanência, de experimentar esse momento enquanto ele interfere também nas nossas compreensões. As atmosferas, nessa situação, interferem em competências de comunicação diversas. E por competência comunicativa, a gente entende não só o conhecimento implícito de cada locutor, daquele que expõe, mas também a interiorização, as regras, os jogos, as condutas, que permitem a quem recebe, recebe e atua ao mesmo tempo, que permitem ao cérebro produzir e compreender o número infinito de enunciados em várias situações, cada vez mais assimilados pelo conhecimento prático. Assim, como agir de modo semelhante ou coordenado em determinados espaços nos mostra uma adesão ou até uma repulsa a determinada atmosfera. Boudier fala em meditações pascalianas que foi produzida em 2007 no Brasil, o corpo está no mundo social, mas o mundo social vive no corpo. por isso, é etos, é ética. As discussões, então, no campo das atmosferas têm recolocado e têm ampliado esse conceito, porque justamente é nessa contribuição, uma contribuição que começou com o Architecture Atmospheres de Bosch, em 2014, que é uma conferência, na verdade foi uma conferência realizada em Copenhague em 2011, com nomes exponenciais nessa temática, nomes como o próprio Bomo, Palasmar, Bosch e Eliasson. É nessa conjunção que a conformação de atmosfera entre estética e ética começa a ser colocada. Participando exatamente desse debate, nesse círculo de conversas, questionado a partir dos outros interlocutores, Palasmar aproxima a noção de atmosfera ao sentido que ele próprio construiu de imagem corporificada, esclarecendo, imagem para Palasmar é compreendida, na verdade, como um meio de pensamento, como exploração criativa, um processo que é criativo e articula a experiência de vida, a memória e a imaginação. Um pouco como nós, eu já interpretei, a partir do próprio processo do trabalho de Peter Zunton, agenciando as experiências vividas e essa visão de imagem com uma relação com Bachelard. Já Christian Borges, participando, coloca uma ênfase política. Ele reconhece que as experiências, os efeitos podem ser produzidos e, na verdade, criados pela própria arquitetura, como diz Bona, porque essa é a contribuição de Bona, falar de uma produção de atmosferas, na verdade, que coloca o arquiteto num papel central. Então, esse potencial forte, esse componente das atmosferas, segundo Borges, atravessado pelo pensamento de Foucault, constitui um tipo de poder. Conduct of conduct, é a expressão que ele utiliza, um caminho que pode estruturar o possível campo de ação dos outros. Como sabemos, para Foucault, o poder é justamente esse campo de forças. Então, há exemplo do próprio Museu Judaico, dado pelo Borges, a criação dessa atmosfera nos direciona a determinados sentidos, mas também abre esse campo dos sentidos à memória mais ampla sobre a questão da dor, por exemplo, dos traumas, das vivências traumáticas. Por outro lado, podem as atmosferas, criticamente, coloca Borges no contexto contemporâneo, nos direcionar para determinadas narrativas ou mesmo discursos mais fundamentais e mesmo de esterilização da própria experiência a partir de uma visão do consumo, por exemplo. já Alberto Pérez Gomes, que não participou desse debate, mas nós aproximamos ao debate, como sendo um autor que tem contribuído para essa discussão, defende justamente que, nesse contexto do consumismo e da esteticização, deve-se investir nesse entendimento estético com uma dimensão ética. E o pensamento sobre as atmosferas é uma das vias para pensar, por exemplo, que é do meu interesse no momento em pesquisa, como a relação com as preexistências, os traços históricos compartilhados, poderia vir a suscitar uma prática poética, culturalmente relevante, engajada na compreensão das diferenças, mas podemos colocar sem uma visão nostálgica e aberta a esse imaginário criativo que a própria experiência vivida dos arquitetos atravessada pela imaginação pode nos suscitar. Retomando as conversas no âmbito da conferência, Olafur Eliasson é o artista convidado a participar e que trava então essa discussão em acordo ao que é dito, especialmente sobre a dimensão pública do espaço que inevitavelmente incorpora uma instância ética no sentido dessa interação eu-outros, subjetividade, intersubjetividade, destacamos aqui essa expressão dele que, na verdade, é muito próxima desse trabalho aqui, Double Sunset, o Trest, a intervenção artística pode tornar as pessoas mais sensíveis a uma atmosfera existente. Exatamente sobre esse tema das intervenções artísticas, seja em espaços pré-existentes, arquitetônicos, arquiteturais, ou a própria cidade, esse espaço urbano, público, que nós buscamos pensar essas tensões entre arte e arquitetura. Se a atmosfera é conjugação de diferentes trajetórias, materiais, intenções, e produzem esse caráter não fixo, justamente porque são agentes ativos, esse trabalho no Tate Modern, realizado por Elia Song, exemplar. É uma intervenção que, de fato, provoca curtos-circuitos espaciais, institucionais, relacionais, e abre poeticamente a possibilidade de criação na situação de um lugar ou outro, aberto ao devir que potencializa a recriação constante da atmosfera pelos corpos, pelos corpos que vivenciam esse espaço e transformam, transformam essa própria atmosfera. Atenção. Vou apresentar para vocês, na verdade, trazer um pouco mais elucidações sobre o Rainbow Panorama do Olafur Eliasson, que eu tive a pequena sorte de conhecer na Dinamarca quando eu estive em Orhus. E Orhus é uma cidade pouco conhecida, mas é a segunda maior cidade da Dinamarca, e Eliasson está em todos os lugares da cidade. Então, a cidade também é permeada por esses atravessamentos que ele gera, não só pelos objetos e coisas que ele constrói, inclusive, esse aqui, o Rainbow Panorama, aparece em todos os pontos da cidade, porque ela é muito flat, ela é plana, praticamente, mas também por pequenos objetos soltos no mundo, e todos eles constroem atmosfera. Nessa instalação arquitetônica que foi produzida em 2011 para o topo do Orhus Museum, na verdade, eles chamam de Orhus Museum, em Arhus, Eliasson valoriza o papel da experiência, mas é uma experiência diversificada, ela é transformadora de um reconhecimento fenomenológico de tempo e de espaço. para que vocês entendam, nós estamos falando de um círculo, e aí ele não tem início nem fim, e ele é exatamente isso, porque para acessá-lo, você tem que subir uma pequena escada como aparece aqui nessa imagem, você não consegue sair do edifício e entrar na instalação, você tem que passar pelo filtro da cidade para entrar na instalação. Eliasson valoriza, então, como eu disse, a experiência aqui. Em Orhus, o Rainbow Panorama, enquanto o corpo considerado num instante único é apenas um condutor interposto entre os painéis coloridos que o influenciam e que o levam para uma outra cor que vai nascer, vai brotar dessa cidade enquanto eu a circulo, é recolocado no tempo, nessa imagem que flui, tudo o que estamos fazendo, pois é justamente, é sempre situado no ponto preciso em que essa atmosfera expira uma determinada ação. Dizem algumas pessoas que a vertigem é maior em algumas cores. Essa é uma fala coletiva, mas é impossível de ser coletivizada porque qualquer vertigem é pessoal. Então, na verdade, existe uma experiência coletiva nesse processo de compreender essa passagem das cores, mas não só das cores, do tempo e de uma cidade que está sempre abaixo de mim, uma cidade que está a meus pés. nas dimensões antropológicas mais debatidas para esse cenário ético da relação arte-arquitetura, está o questionamento da contemporaneidade. É essa arte contemporânea, é essa aí, para esse momento, para essa pessoa, que coloca o tempo em xeque. E também essas dimensões sociais e culturais que são colocadas. São perguntas feitas por Marco G. O que é ser do seu tempo? O que é o nosso tempo? E onde estão os pontos de articulação entre a criação artística e a arquitetura de uma cidade? E o Rainbow Panorama fala disso. Afirmando, através da intervenção, a atmosfera como experiência presente que guarda mistério, ele a som intervém, expondo a paisagem do entorno do Rio em Estocolmo como uma cena histórica congelada no tempo, museificada, intocável. O gesto de colorir constitui a possibilidade de perceber o lugar como mutável, aberto a novos significados, ao devir sensibilizando e convocando a dele se participar como corpo criador. E é por isso, a partir da competência comunicativa que as relações sensoriais, conceituais, operacionais de uma determinada tradição no campo das atmosferas, das ambiências, se formos chamar ou como eu chamo, favorecer uma maior adesão ou até repulsa de determinados praticantes nessas situações de compartilhamento. porque ao atuar no nível mais básico de compreensão do ser humano, que é a assimilação pela via prática, esse que a gente aprende desde que nasce, justamente as ambiências ou as atmosferas fogem as regras, as regras culturais, psicológicas, estritas, aquelas que regem falas, códigos, para sair e para interar-se num demandar, num domínio das variantes que são a noção de lugar e a noção de apropriação. O que eu faço neste momento e como eu faço? Por isso, frisando, as atmosferas são médiuns, mediadores, entre o original é aquilo que tem nome, consistência, aquilo que tem origem e a tradução, a tradução que eu exerço, que é expresso por códigos individuais, justamente porque, quatro pontos, traduzir é transportar. Eu coloco um determinado símbolo em outro sistema de símbolos de acordo com o viés ético que eu faço dele e exige, então, que o transpositor dessa ideia seja hábil para expressar o que é essa coisa, traduzir é transportar. Traduzir também é converter. Como se converte? Quando se adapta a natureza original de algo para um outro sistema, provavelmente inteligível, individualmente ou coletivamente. Nesse ponto, o potencial metodológico de explorar essas maneiras e estratégias da tradução são ativadas. Potencial multicultural. Traduzir é interpretar. Interpretar, criar termos associativos que podem ser facilmente compreendidos em outras conjunturas. E, por fim, traduzir é trasladar. Produzir um sentido figurado a partir de alguma coisa, metaforizar, criar dois pontos essenciais que são essenciais à atmosfera. o papel transformador das cenas impostas no cotidiano e o papel educacional desse efeito pós-evento. E onde o imaginar? Diz um dourinho em atmosferas. A ideia de que entrarão necessariamente coisas num edifício que eu, como arquiteto, não concebo, mas nas quais penso, me dá, de certa forma, uma visão futura do que se desenrola sem mim, uma ética de vida. Mas essa ética, para ele, estaria relacionada a um sentimento da história, como diz ele, usando esse termo, ressonância temporal que é acumulada, guardada nas paisagens. Mas pensamos que, entre a percepção de atmosferas, capacidade de traduzi-las, como disse a Eta, e a produção está a imaginação que dá a vida à própria história e também o posicionamento que endereça a essa própria história um olhar. Pérez Vômeas vai nos dizer que história e contexto nunca são simplesmente dados, não são permanentes, pois que temos que fazê-los a todo momento. O nosso entendimento é a interpretação e são as nossas habilidades conceituais e a nossa formação que constituem parte da nossa própria percepção, ou seja, a percepção nunca é passiva. Mas se, como o autor reconhece, é fundamental essa prática ética e estética da arquitetura valorizar a história, penso que o arquiteto deve ampliar o seu entendimento sobre os passados, compreendê-los como parte de dispositivos de outrora, buscando a complexificação dos próprios sentidos e significados dos lugares. se a experiência corporificada deve ser valorizada, penso que devemos pretender o contato com esses passados presentes, partir da experiência concreta e não temer pensar o projeto como mediador deste mesmo contato, da proposição de novos, de outros modos de contato. Se também a arquitetura é um espaço onde somos com os outros e nos reconhecemos através dos outros, penso que poetizar em situ, criar atmosferas, possui também um papel crítico e político, reconhecendo que somos capazes de sentir e agir, somos atores, sim, capazes de transformar, reinventar a paisagem, desde que sensibilizados por ela. assim, a ideia já desenvolvida desde os nossos primeiros trabalhos em doutorado, aqui estava presente na sala muito me alegrando o professor João Massal, Camita, as ações, as intervenções entre arte, arquitetura e paisagem, pensando esse campo ampliado, sim, elas têm o potencial de nos sensibilizar, de expor condições dessa situação pré-existente, mas também de dobrar essas forças no sentido Foucaultiano, provocando curto-circuitos, influenciando na produção de subjetividades, como nos convoca Guattari, unindo estética e ética. Então, nessa visão, a atmosfera é devir, por definição, paisagem, para nós, sempre foi devir e a oportunidade de trabalhar em situação entre permanência e transformação, entre permanência e produção, pode arrastar criativamente a relação com os tempos e os próprios sentidos desses passados presentes, experienciados corporalmente, mas também esses passados ausentes, pensando o futuro. Nós agradecemos a atenção de todos vocês, acreditando que as atmosferas, esse campo conceitual, se miradas interdisciplinarmente, a partir desse olhar trazido da arte-arquitetura por mim e da etnografia pela Ethel, são caminhos para pensarmos os sentidos dos lugares na contemporaneidade. Muito obrigada. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Fabíola e Ethel pela apresentação, muito estimulante. Vamos passar, então, e foi exatamente no tempo de 25 minutos, eu esqueci de avisar aqui, estava tão entendido que eu esqueci de avisar, mais a Nayala me avisou aqui. Bom, vamos passar, então, para a Tânia, a Tânia Kalov. Tânia já conseguiu entrar? Ela estava aí já, não é? Só um momentinho. Estão me ouvindo? Aham. Mas não estou me vendo. É, estou tentando começar. ele não está me deixando. Em cima, aqui em cima, se você passar o... Embaixo, aliás, você tem um share screen. Share screen, então. Tânia, você também pode abrir o seu... Estão me enxergando? A sua câmera, para a gente te ver. Sua tela já está aparecendo. Exato. Você precisa abrir a apresentação agora e colocar no lugar de apresentação. PPT, não é, pessoal? Uhum. Isso. Ele está aberto na minha... Exato. Estamos vendo. Você põe a apresentação agora. Ah, tá. Modo de apresentação. Aqui embaixo mesmo. tá. Perfeito. Posso começar, então? Pode começar, então. Então, tá, pessoal. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Fernando e a participação e das colegas Etel e Fabiola. Então, o meu tema vai ser Janouvel e a Beleza Divergente de Mies van der Rohe. Eu vou ler uma parte e no final eu vou mostrar algumas imagens que são o estudo de caso que eu estou propondo. Então, a arquitetura do Janouvel tem sido objeto de atenção em nossa contemporaneidade, principalmente pela capacidade de provocar a desmaterialização do objeto arquitetônico, pelas inovações no uso da luz sobre o vidro e por uma nova abordagem ao tema do enquadramento, produzindo uma ambivalência entre o que é real e o que é virtual. O vidro não é novo material, mas experimenta um período tanto de intenso desenvolvimento tecnológico como de representatividade de uma cultura contemporânea, virtual e ativa. Uma das maneiras de entender a admiração pela arquitetura de novel pode ser explicada por sua falta de estilo, ou seja, sua capacidade de inovar a cada arquitetura sem uma marca registrada que o caracterize, o que pode ser uma vantagem para o arquiteto, pois denota que a compreensão de sua arquitetura pode requerer uma análise mais profunda. Outra maneira poderia ser pelo tipo de beleza divergente que ele produz em seus edifícios, que nos distrai e confunde momentaneamente através de enquadramentos e reflexões e que pode dificultar a compreensão de suas intenções. mas é a sua arquitetura um fato isolado em nossa contemporaneidade? Como compreender as qualidades de sua arquitetura diante de descobertas já realizadas por outros arquitetos ou mesmo artistas? Novel admite a influência de artistas que investigam o fenômeno da luz como James Turrell, entre outros, em sua arquitetura, mas prefere não relacionar as lições de outros arquitetos com aquilo que faz. Para ele, a singularidade na arquitetura não deveria ser identificada por um estilo próprio, mas deveria refletir uma maneira singular de pensar o mundo. Novel admite querer, em sua arquitetura, estimular a percepção das pessoas, em seu caso, através de uma cuidadosa estruturação visual, enquadramento de aberturas nos seus edifícios e do uso da luz no espaço. Seu propósito é fazer sua arquitetura mediadora de uma paisagem local, de cores, edifícios e contextos locais, e, afinal, fazer-nos compreender e perceber um mundo maior ao qual edifícios pertencem. Essa ideia de situar o edifício em seu lugar e evanecê-lo para que outras histórias tomem lugar é o que Robin Evans argumenta por uma arquitetura do esquecimento. Essa é uma arquitetura que não tem a pretensão de ser consciente de si própria, ou seja, que é capaz de distrair, divergir a atenção de sua própria aparência. De forma similar, Novel valoriza o esquecimento da arquitetura na experiência do espaço e explica que um dos grandes problemas da arquitetura é que ela deve existir e ser rapidamente esquecida. Isso é, espaços habitados não são projetados para serem experimentados continuamente, explicando que a experiência do observador no espaço precisa também nos fazer esquecer, nos distrair da história da arte, da estética, da história da arquitetura. Evans nos ensinou, através da sua análise do pavilhão de Barcelona, de Mies van der Rohe, que as propriedades mais surpreendentes deste edifício têm a ver com a percepção da luz e da profundidade, duas das estratégias que Novel também adota em sua arquitetura, como descrito acima. O enquadramento perspectivo do espaço do pavilhão e sua coerência não acontece por uma simetria bilateral, mas pelos planos horizontais do teto e do piso, a sua simetria horizontal, que se tornam os elementos unificadores das inúmeras divergências produzidas pelos planos verticais, espelho d'água, colunas, materiais iluminados pela luz e com distintas reflexões. De forma similar, em Lakeshore Drive, Mies levita a base do edifício ao fazer com que a luz do piso intravertino reflita no teto branco, suavizando o peso das colunas escuras. o argumento aqui é que a luz e suas reflexões beneficiam a percepção da profundidade. Para o filósofo Maurício Merleau-Ponty, a percepção do homem através do corpo é requisito fundamental para compreender e se relacionar com o mundo. Igualmente, o filósofo contemporâneo Palasmar defende que o diálogo constante entre corpo e ambiente torna impossível separarmos uma imagem formada na mente de sua existência espacial e situacional. E explica, uma obra de arte funciona como outra pessoa com a qual conversamos de modo inconsciente. A arquitetura é a comunicação do corpo, do arquiteto, diretamente com o corpo da pessoa que encontra a obra, talvez séculos depois. A sugestão de uma humanidade na identificação entre edifício e observador feita por Merleau-Ponty e Palasmar é ampliada por David Lederbarrow que define a estratégia de novel como a saturação das superfícies verticais do edifício com as variações ambientais da natureza e do entorno, de forma que tanto a janela como outras superfícies do edifício propõem uma relação mais próxima a que o observador experimenta quando se movimenta e vivencia a cidade. Esse trabalho objetiva traçar paralelos entre o tipo de beleza divergente presente na arquitetura de Mies Van Der Rohe como precedente das estratégias de enquadramento e luz desenvolvidas e ampliadas na arquitetura de Janovell, no qual serão analisados o Centro de Cultura e Congresso, KKL, Inducerna, e o edifício de uso misto 40 Mercê em Nova York. Eu peguei esses dois edifícios porque foram os edifícios que eu entrei, então eu achei, eu visitei eles, eu achei importante ter visitado os edifícios. A busca por uma linguagem moderna que representasse a nova tecnologia e os novos materiais do século XIX na arquitetura tem entre seus marcos a arquitetura produzida por Peter Behrens e seu famoso edifício da fábrica de turbinas que tipifica a busca do período. Mies trabalha no escritório de Behrens nesse período e se envolveu no projeto da fachada do pátio deste edifício como descrito por um dos arquitetos que estão aqui que estão na minha biografia. Ambiguidade das fachadas deste edifício que de um lado se fecha e valoriza o passado formal clássico e do outro se abre em vidro e se aproxima dos aspectos construtivos e estruturais modernos foi bem recebida na época como oferecendo expressão artística e indo além da função somente para ser rechaçada dez anos mais tarde como formal e desonesta construtivamente. Neste edifício os aspectos de luz e profundidade na experiência do edifício ainda não eram predominantes mas sim uma textura superficial e opaca que pouco comunicava com o exterior. Porém a monumentalização dada ao aspecto tecnológico do edifício seria absorvida por Mies em seus projetos posteriores. Se o projeto do concurso para a Friedrich Strauss representou um momento de pesquisa em maquetes de vidro levando Mies a aprender que o jogo de reflexões e ele vai dizer isso ele vai afirmar isso era o melhor efeito que se podia tirar desse material o desejo de unir o espaço externo e interno ficaria mais claro com o projeto da Casa de Campo de Tijolos de 23 e 24 que expressa a aproximação de Mies com os artistas neoplasticistas ou de estilo onde três longas paredes de tijolos convidam a penetração ao interior sem portas ou compartimentações e onde janelas de vidro se tornam a continuação natural dos planos paralelos e perpendiculares de tijolo a liberdade expressiva e ao mesmo tempo a simplicidade da composição podem ter permitido a Mies chegar mais perto de uma resolução entre as questões da forma e da tecnologia que um edifício anterior como a AEG não tinha conseguido chegar muitos autores também argumentam pela influência da organização espacial e dos enquadramentos proporcionados pela reinterpretação pela reinterpretação da vila Charlottenhof do Schinkel onde pérgulas e terraços enquadravam vistas e conectavam interior e exterior mas nunca de forma frontal porém paralela a fachada principal e propiciando uma percepção indireta que é a imagem da direita como afirmou Neil Mayer a nova tecnologia ofereceu a Mies a oportunidade de modernizar a estrutura como um elemento mediador e vinculador que abriu um terreno simbólico na relação entre o homem e o seu ambiente a ideia do edifício interpretada somente em sua expressão tecnológica não interessou a Mies que passou a explorar o que chamou o espírito da arquitetura a arquitetura Wessel House onde imagens de paisagem em escala ampliada e de textura intensa eram tirados de pôsteres de filmes e revistas estendendo o espaço visual da arquitetura para a paisagem através de uma sutil marcação perspectiva por colunas em uma colagem posterior para o mesmo projeto da Wessel House o arquiteto já busca um diálogo com o espaço interior por meio de planos que se relacionam com a paisagem mas que expandem a percepção de mundo natural versus mundo industrial e finalmente na colagem Concert Hall de 1942 Mies reivindica a humanização do espaço através de poucos elementos definidores a criação de uma estrutura visual de organização do olhar foi idealizada por Albert que codifica a perspectiva de Brunelleschi em seu famoso tratado sobre a pintura o propósito da arte em perspectiva passa da revelação da ordem divina na terra para uma realidade física mais secular onde a janela de Albert uma moldura quadriculada através da qual o artista deveria ver a cena ser pintada e em seguida transferir os detalhes coordenados em escala para outro desenho também em moldura marcando o domínio da geometria humana na representação do espaço Janouvel admite partir em seus projetos de um campo de profundidade como o da janela de Albert e define seu trabalho como o enquadramento da paisagem e a criação de uma tela e aí eu venho com a primeira proposta de conciliação entre os dois arquitetos que seria o enquadramento como um elemento mediador de dois mundos ao falar sobre a fusão segundo Novel projetar tendo como ponto de partida o horizonte pressupõe fusão sobreposição textura pano de fundo ao falar no meio ao falar sobre a fusão do real com o virtual se assemelha semelha ao desejo da criação do espírito na arquitetura de Mies van der Rohe Da mesma forma ambos os arquitetos se valem dos recursos de estruturação da visão perspectiva através de planos definidos por sistemas estruturais que objetivam relacionar o edifício com sua paisagem Aqui tem uma situação de dentro para fora tanto na Fundação Cartier quanto em outros edifícios do Mies e de fora para dentro essa ideia do enquadramento trazendo outras realidades para a superfície do edifício A segunda proposta seria a reflexão como a segunda natureza do edifício onde os estudos de Mies sobre os materiais especialmente sobre as propriedades reflexivas do vidro o levam a explorar esse material e a trazer qualidades perceptivas do entorno ao envelopamento dos seus edifícios A tecnologia moderna havia passado a ser a primeira natureza da humanidade e de forma a alcançar a reconciliação entre a arte e a tecnologia que era a aspiração do mundo moderno foi inicialmente necessário a Mies rejeitar toda a subjetividade e desejo artístico Um pouco mais tarde em 1932 no texto The New Time Mies afirma que um edifício ser em vidro ou aço de alto ou baixo padrão não diria nada sobre o valor dessa forma de construir e conclui precisamos construir novos valores pois o significado de uma época se baseia em prover as condições para que o espírito possa existir A partir daí como afirma Neumayer Mies transforma a estrutura da arquitetura em um elemento reflexivo e que provoca a percepção humana ao explorar a lacuna entre a subjetividade e a objetividade o eu e o mundo lá fora Segundo ele a forma não era o objetivo final mas o resultado do trabalho Mies passa a compreender que a tecnologia poderia ser investigada no projeto assim como os materiais em seus aspectos artísticos A recusa em conceder o corpo da arquitetura à ditadura desumana da máquina e aos seus princípios abstratos levou Mies a dominar a tecnologia para depois desvirtuá-la e fazê-la quase desaparecer O caminho estava aberto para as qualidades opostas finalmente se unirem como transparência e solidez a rigidez da trama e a flexibilidade Esta ambiguidade na arquitetura também interessa a novel que define a transparência como a ideia de evaporação desaparecimento Segundo ele desde o início da humanidade o homem luta contra seu destino contra os elementos e a matéria e resume como podemos resolver a maioria dos problemas materiais com maior elegância pela dominação da matéria e argumenta como a tecnologia do vidro tem evoluído ao longo do século sendo um produto feito de areia que não requer muita energia para a sua produção e sendo assim propício as lições aprendidas por Mies van der Rohe podem ser vistas de forma análoga nas obras de Jean Nouvel ambos os arquitetos dominam a tecnologia e aprenderam como reconciliá-la com a arte trazendo a matéria o espírito da vida humana e do mundo que nos serve então as imagens a seguir vão ser imagens um pouquinho mais rápidas onde eu vou então está tentando fazer algumas alguns apontamentos aí e estou comparando então Lakeshore Drive com esse centro de cultura e congresso em Lucerna do Nouvel são dois edifícios então que tem volumes separados que se tornam interligados isso torna eles interessantes o KKL é separado são três salas de conserto onde a água é um elemento separador como vocês podem ver na planta aqui e o edifício do Mies são dois blocos e a gente pode ver que o grande elemento conector vai ser a cobertura e a cobertura vai criar tanto uma proteção como um enquadramento e que se torna esse mediador entre o que está lá fora e o que está aqui dentro entre a matéria entre o real e o virtual entre a arte e a tecnologia e o que está nas imagens a reflexão como a segunda natureza do edifício então é a segunda proposta e muitas vezes é pela opacidade do vidro que reflete então o entorno outras vezes o vidro é tratado como um espelho então às vezes é totalmente reflexivo às vezes ele é e transforma a paisagem expande a superfície do edifício no KKL existe uma relação feita com a paisagem local na entrada do edifício e diz que essas aberturas tentam do edifício tentam replicar aberturas existentes do outro lado do lago Lucerna no pavilhão de Barcelona seria a comparação mais óbvia entre o KKL por conta da cobertura mas eu não fui por esse caminho fui por um caminho menos óbvio mas a gente está vendo a cobertura marcando enquadrando partes que aparentemente estão mais desorganizadas e que o Ivans vai falar a simetria e as assimetrias a simetria dada pelos planos e a assimetria que ele propõe embaixo desses planos e a questão da reflexão dada pelo elemento água nos dois projetos está aparecendo sendo aí também o elemento água um elemento bastante presente se torna um outro plano textural no projeto mais algumas imagens por último o edifício 40 Mercê em Nova York é uma uma análise bem sutil que eu vou mostrar é um edifício de uso misto que tenta dialogar com o sorro e que tem elementos que são transparentes elementos mais opacos então ele trabalha com as duas realidades onde vocês veem o azul ele tenta dar é como se fosse uma rusticação contemporânea mas o que eu acho interessante é esse contraponto que ele cria é um único contraponto na fachada e que o novel vai chamar atenção e dizer que isso é um enquadramento e ele deixa bem claro que ele está tentando criar uma perspectiva com elementos do próprio sorro e com isso conduziu o nosso olhar não só para essa entrada mas conduziu o nosso olhar para o mundo que cerca o edifício da mesma forma que acontece no pavilhão de Barcelona através do elemento da água então era isso pessoal eu queria agradecer ao Fernando aos colegas aos autores estão aí citados e os fotógrafos que o escritório do Januvel gentilmente me cedeu as imagens algumas muitas imagens e muito obrigado obrigado Tânia então com essa ante apresentação vamos passar então para a última que vai ser a minha eu temo primeiramente eu gosto de agradecer todo o apoio técnico a coordenação a organização do evento que eu esqueci de agradecer logo no começo que a gente estava um pouco atrasado bom mas eu vou ah Sintana você pode parar de compartilhar posso sim sim tá eu temo que eu não vou ser tão organizado como as minhas colegas pronto pronto esse texto ainda não é um texto terminado a minha ideia aqui seria de apresentar um pouco de uma preocupação que eu venho trabalhando já há alguns anos que é essa essa preocupação com a questão da cidade com a relação dos edifícios com a cidade e um outro tema que eu acho que é muito comum é que que essa profusão de museus e edifícios ao redor do mundo feito pelos star architects que como todos sabemos agregam uma série de valores também às cidades mas que marcam uma assinatura que se propaga ao redor do mundo tornando esses museus bastante repetitivos então a ideia o que eu queria mostrar aqui é que como esses museus podem também serem objetos únicos que propiciam experiência espacial enriquecedora e o meu tema principal é a questão do engajamento com a cidade por isso que eu escolhi três museus do William Zantzin que são arquitetos que tem essa de ver a arquitetura como um ato como ele diz em profundo otimismo que os edifícios devem perdurar durar mais que nós mesmos transmitir um conjunto de valores para eles estão ligados a simplicidade a ética ao compromisso e justamente são edifícios que eu visitei é um trabalho de fato o pessoal agora consegui botar consegui organizá-lo mas já vem na minha cabeça há uns dez anos quando eu comecei a visitar alguns desses edifícios eu vi esses três edifícios em oportunidades diferentes e eu acho que é fundamental o trabalho olha um pouco a experiência desse escritório porque justamente pela forma como eles olham o sítio como eles identificam suas particularidades suas potencialidades de ver como esse projeto vai nascendo aos poucos em diálogo com a cidade e com suas texturas com seus relevos com seus vestígios históricos ou seja como eles falam a arquitetura para fazer arquitetura você tem que ouvir começa por ouvir com muita atenção perceber então para isso eu acredito que após revelarem tirarem partido essas potencialidades a arquitetura pode buscar conciliar com aspectos práticos e eles procuram isso em seus edifícios como agenciar diferentes fluxos acessos imperativos de representação de visibilidade então essa capacidade de saber integrar mediar reconfigurar divergências aparentemente inconciliáveis resulta de uma abordagem que privilegia esse entendimento topográfico da cidade isso nos remete ao conceito lançado por David Lerebarro de topografia como a arte de agenciamento das condições do lugar que é um tema comum entre as disciplinas da arquitetura e do paisagismo e essa topografia é uma instância que dá suporte para a existência de um potencial representativo figurativo mas também funcional e prático como Lerebarro coloca a tarefa do paisagismo da arquitetura como artes topográficas é dotar os padrões prosaicos de nossas vidas com a dimensão durável e expressão bela assim a topografia incorpora o ambiente natural o construído carregado de vestígios e indícios da existência humana inscrições que fornecem um potencial criador para a arquitetura então nesse texto vou trabalhar rapidamente com três museus de Williams & Sim em contextos muito diferentes com problemas também desafios muito diferentes não vou falar muito da história do escritório já é relativamente conhecido mas existem questões que acho que é importante ressaltar como a menção da perenidade na arquitetura essa relação que o Todd Williams teve com Roma ainda na juventude logo depois formado e com essa relação com os materiais com as percepções de como ela procurou trabalhar isso para trazer isso para a sua arquitetura antes de se desenvolver com a arquitetura ela trabalhou diretamente com cenário de teatro e desenvolver um trabalho direto com as mãos mais artesanal e também uma experiência muito grande com as sensações com o corpo então eles passam a um escritório americano que passou a ganhar projeção a partir dos anos 90 nos Estados Unidos ainda com alguns projetos que já são alguns mais conhecidos como o Instituto de Neurociências e a partir de 2000 eles se lançaram realmente numa já numa projeção internacional então a partir disso aí vou passar vou tentar interpretar esses edifícios de acordo com esses conceitos e tentando entender sobretudo eles dentro da sua condição urbana nesse edifício no American Folk Art Museum o grande desafio que o Todd Williams e Bill Chen enfrentou foi a inserção de um museu com todos os requisitos dessa função pública impõe num lote de 12 metros de largura por 30 metros encrustado no quarteirão de Nova York apertado junto ao MoMA e era um museu para explorar arte forte arte artesana não é artesanato mas um arte foco americano de artistas autodidatas então para acomodar o programa esse desafio foi justamente como fazer criar esse espaço que seria um vazio central um lugar de encontro que congrega as pessoas com isso eles lançam isso no fundo do edifício criando quando nós passamos deixamos essas calçadas passamos por um espaço relativamente estreito e chegamos a essa grande praça então esse corte revela os elementos centrais do projeto em que a partir dessa você subir pelo isolador você vai conseguir descer e crie passando por todos esses espaços então essa é uma passagem relativamente estreita se compararmos com a cidade que nós temos lá fora e a praça que nos espera mais adiante então essa chegada a esse grande espaço é uma uma praça iluminada com espaço diretamente com a luz com a luz natural com pedrito duplo é uma experiência riquíssima que ela funciona como esse átrio de edifício um lugar de recepção de estar então como um Guggenheim comprimido ele foi organizado em torno desse vazio que vai se abrindo os edifícios tem dois andares de subsolo ainda e quatro andares pra assinio do solo em que nós vamos passando essas galerias percorrendo esses espaços que é uma experiência fundamental porque reincorpora nos traz essa dimensão da cidade para dentro do edifício então ela se apresenta em todos os momentos a partir dessa experiência de descer andar e descer essas escadas que é a espinha dorsal do edifício que vai sendo banhada pela luz do alto que vai colocando essas peças também desculpem em evidência a todo momento e também nos permite esses diferentes ângulos essas diferentes visadas em que nós vamos vendo as pessoas se movendo por todo o edifício em todo o edifício as frestas aberturas a gente não consegue compreender o todo em muitas partes mas a gente tem essa visão de que é algo vivo que a cidade está presente ali dentro o tratamento dos materiais que eu acho que isso é desnecessário a gente falar não é muito a minha ênfase nessa apresentação e uma a gente sente que essa questão dos materiais da paleta dos materiais que essa é uma questão fundamental mas eu acho que o outro fator fundamental nesse edifício foi relacionar essa dimensão pública com a dimensão privada ou seja com aquela dimensão do museu como algo no lugar em que as pessoas se encontram que as pessoas vão para ver outras pessoas também para serem vistas e o lugar no museu em que a gente contempla essas obras que exigem um pouco mais de introspecção então essa gradação de cores e texturas revelada pela luz estabelece claramente essa distinção entre espaços abertos de encontro que são plenos de referência às ruas de Nova York e aqueles espaços mais propícios para se admirar essas obras de arte em certos momentos é claro como se essas áreas públicas fossem uma extensão da cidade como fossem as próprias escadarias do meu troco então nesse terreno apertado só a fachada é visível era preciso de espola de algo que simbolizasse esse museu ela é formada por painéis de tom basil que é uma espécie de um cobre branco e ele que foi manipulado despejado diretamente no caldeirão da fundição foram manipulados para criar esse tipo de textura com uma percepção pétrea e metálica ao mesmo tempo isso muda a tonalidade ao longo do dia com a incidência de luz e resulta nessas superfícies rugosas e nas quais é possível sentir as nuances do tempo as mudanças de estações do ano como se diz é uma fachada emotiva como eles colocam não era só luz e claridade era uma fachada que teria com o tempo um registro emocional mudando com o dia e com as estações segundo Bill Chen a fachada confere esse senso de perenidade também uma imagem para a instituição ao mesmo tempo que sentimos essa passagem do tempo um senso de nobreza e permanência mas o que é irônico é que o edifício foi demolido em 2014 após apenas 13 anos ou 13 ou 14 anos de existência foi para a expansão do MoMA o segundo exemplo é a Hong Kong Asia Society que foi fundada por um grupo de líderes empresariais de Hong Kong que abriram essa sucursal da Asia Society que é do fundador de João Rockefeller e o sítio é uma área muito interessante muito complexa no centro de Hong Kong no centro financeiro de Hong Kong mas justamente na área que parte para essas montanhas já nas elevações bastante acidentado e era em grande parte composto por uma mata tropical e por quatro edifícios que existiam galpões que existiam aqui um edifício administrativo e edifício de uma antiga fábrica de explosivos era um local usado pelos ingleses para produção e armazenamento de explosivos estava abandonado desde as décadas de 90 então é um terreno pleno de marcas de vestígios da história traços de diversas intervenções permeado por grandes depressões mas também com esse edifício e essas bermas são conjuntos de terra justamente feitos para evitar explosões minimizar o impacto de explosões e a estratégia desse edifício antes passávamos para ele diretamente consiste justamente na preservação na conversão desses quatro edifícios como um pequeno teatro exposição administração o mais próximo da rua também está aqui para a administração e a construção de um novo bloco que é esse bloco grande aqui que congrega todas as funções públicas podemos dizer do museu e dele é lançada uma passarela que vai entremeando todo o conjunto e ligando todos esses blocos e espaços do conjunto então a chegada desse conjunto é muito interessante quando ele vai aos poucos ele gratuitamente vai anunciando sua presença aparecendo de fato muito menor do que ele é quando nós passamos para o outro lado o lobby o lobby externo que é essa grande área coberta o sempre lançamento dessa coberta cria essa área de transição que é uma extensão da rua um átrio aberto para a rua que sai desse movimento contínuo e que nos permite esse encontro diretamente com a entrada sua esquerda mas ao mesmo tempo com essa relação direta com a pedra com a água a nascente que corre isso nos coloca em contato direto com a natureza e nos faz revelar o que está acontecendo logo atrás dessa parede esse que é o espaço do lobby é um elo central do edifício dele que nós podemos perceber as múltiplas possibilidades de percurso que o edifício oferece é um ponto de ligação para o lobby interno mas também para a passarela e mais do que conectar a função dessa passarela que se lança a partir desse conjunto é criar situações únicas para nos colocar em contato de novo com a natureza as vistas ela vai entremeando essa densa floresta se divide desce para um outro ponto em que ela vai chegando nos edifícios históricos não nos permite esse contato entre diferentes tempos isso é proposital no trabalho deles e mostrar isso como uma intervenção contemporânea em certos momentos ela cria um mundo só seu parte dessas paredes são revestidas criando esses espaços que são muito interessantes que permite que essa luz escoe diretamente e vai criando espaço também para esculturas de obras de arte esse contato com o mundo muito antigo são edifícios construídos no século XIX um último no começo do século XX bom vou deixar algumas imagens os edifícios que foram recuperados também apenas para compor e por último voltando para essa passarela a gente volta de novo a contato o edifício ele é uma ele não tem uma forma como vai esses edifícios ele se desagrega para justamente possibilitar o que é mais importante aí que são essas vistas para florestas e para a cidade também então isso acontece por meio desse teto jardim que é um jardim de esculturas que só daqui que nós conseguimos perceber o tamanho desse edifício que é considerável em relação a esse que um pouco desaparece dessa paisagem e por fim o que é mais importante são o que ela permite essas vistas para a cidade como um todo e para a Bahia que está logo mais à frente como o Todd Williams coloca nesses edifícios passando pela paisagem para mim é emoção absoluta o pensamento de percorrermos a paisagem encontrarmos mais pessoas no topo desses edifícios é essa jornada pela paisagem que para mim é a mais emocionante por fim o último edifício não sei se como está meu tempo vou tentar correr é a fundação Barnes que era que era uma essa fundação abrigava uma coleção de arte maravilhosa de arte impressionista e moderna de um milionário que estava sediado de um casarão museu no subúrbio da Filadélfia que eu tinha até oportunidade de visitar na época essa instalação se mostrava muito inadequada porque era uma casa apertada para o tamanho da coleção a visita era um tanto exaustiva mas devido a pouca iluminação e essa aglomeração do acervo mas uma das premissas desse projeto para a transferência dele para o centro dessa coleção para o centro da Filadélfia foi que se mantivesse a disposição das obras que eram desejo e elas foram meticulosamente organizadas pelo Barnes Alfred Barnes então ela se localiza num contexto também muito particular essa é um grande boulevard que foi criado na década de 20 por um urbanista francês o Jacques Rebet que rompe com o grito da Filadélfia e cria uma ligação direta do centro que está aqui embaixo com o Museu de Arte da Filadélfia o PMA que está bem aqui a ideia como aqueles conjuntos do urbanismo francês conjuntos clássicos como o Prost ou o Agache de criar esse boulevard mas como vocês estão vendo ele não foi completado e partes deles ficaram já com desenho moderno com desenho mais espaçado com mais áreas verdes e tudo e a ideia foi justamente de como manipular trazer aquela galeria que era no jardim dentro de uma área uma casa num grande jardim ao redor como trazer isso para esse boulevard dentro da cidade mantendo essas mesmas coleção com essa mesma disposição mas ao mesmo tempo o desafio foi justamente manter isso com sua própria lógica interna mas também criar os espaços necessários para o funcionamento de uma instituição cultural biblioteca restaurante loja o lobby o jardim salas de leitura seminários tudo isso que tem que uma instituição desse tipo precisa e tudo isso exigia mais do que o dobro diário então a ideia foi justamente manter a casa em sua condição o que seria a casa em sua condição original mas com muito mais aberturas e fazer um edifício em L que abraçava o anterior com toda essa dimensão pública e o segundo andar dedicado para a administração enquanto que lojas e o auditório estariam no subsolo aqui o grande o elemento interessante é justamente como criar essa casa e ao mesmo tempo manter essa relação isso foi feito através desse lobby que é o elemento central que traz a luz natural para dentro do edifício que ao mesmo tempo cria essa dualidade de uma casa dentro de uma outra casa de um invólucro e essa apreensão do sítio de como foi fundamental para desenvolver isso daí então o a volumetria proposta nasce disso do desejo de manter essa galeria mas ao mesmo tempo de preservar essa interface e o o que é realmente interessante é como essa transição que eu queria me reforçar aqui da relação com a cidade de como sair desse boulevard mais largo amplo aquela coisa do urbanismo francês e fazer essa transição por meio do conjunto respeitando ao mesmo tempo todos esses conjuntos clássicos que existem ao redor o Museu Rodin que é do mesmo arquiteto francês também o Paul Cré que também fez a própria residência onde estavam as obras antes além de um conjunto de edifícios clássicos que estão justamente nessa rótula aqui então como manter essa unidade ao mesmo tempo fazer pensar no edifício que é moderno que atende as funções contemporâneas então tudo isso vai essas passagens dessa transição de como ele consegue eles conseguem passar justamente desse movimento boulevard para um tempo diferente e vai nos guiando por meio desse pátio esse conjunto utilizando obras de arte como esse totem que não dá para ver bem a esquerda mas como elementos balizadores até a chegada a esse conjunto da marcação da entrada o papel da água separando esse distanciamento do edifício e permitindo finalmente por meio dessa dessa passagem que acho que é fundamental esse papel da água a chegada a esse grande lobby que é a alma do projeto essa foto não é minha mas tinha mais gente mas a foto não estava muito boa mas é importante ver isso como uma extensão tudo isso é aberto para a cidade como uma extensão de como você pode ligar as pessoas ao mesmo tempo sair de um boulevard que nessa altura não comportava muitos transeuntes e trazer a cidade para se a pessoa estava no centro podendo trazer um caminho mais claro e mais envolvente para que elas pudessem usufruir desse museu desse novo equipamento a gente volta para a fachada só para ressaltar um pouco essa questão de como o edifício tenta apelar chamar nossa atenção tanto pela sua familiaridade com o contexto que está ali com essas aberturas com toda uma modulação que faz referência aos edifícios clássicos a pedra também mas ao mesmo tempo a noção do estranhamento pelos diferentes recortes que o edifício tem baseados a modulação da fachada foi baseada num tecido africano que também tinha uma grande coleção de tecidos africanos que é muito interessante e essa modulação é que vai servir como base então essa noção de familiaridade e estranhamento é que é fundamental nesse edifício isso acontece também nos outros edifícios como aqui está o antigo e o novo como eles foram fazendo essa que não é mesmo um paxista mas é uma reinterpretação e o elemento também de estranhamento que é esse grande essa grande podemos dizer esqueci o nome mas a Clara Boia que permite esse volume que se destaca como entre os dois volumes menores como uma janela de luz podemos dizer um farol para toda a cidade então isso tem uma série de espaços a relação com os jardins também é fundamental que nos coloca em contato diretamente com essa natureza então essa fluidez que o museu tem e essa forma que nos coloca em contato com a natureza com a cidade é fundamental não queria destacar destacar aqui muito meu objetivo mas a questão do toque daquilo dos materiais isso é fundamental todos esses materiais sofrem intervenções é algo que é profundamente trabalhado por eles que é essa dimensão da arquitetura enquanto texturas de explorar o potencial desses diferentes materiais bom muito obrigado o que eu queria também concluindo eu acredito que esses edifícios esses três edifícios eles revelam e tiram partido das potencialidades presentes nos sítios eles buscam conciliar integrar mediar diferentes obstáculos podemos dizer assim aparentemente irreconciliáveis e isso se dá graças a esse entendimento topográfico a topografia que é um elemento fundamental e faz com que a forma deixe de ser um fim em si mesmo e passe a estabelecer um vínculo significativo com o lugar então essa ideia de pertencer de situar-se na paisagem entre dentro e fora entre os edifícios e seus entornos é que é fundamental acho que é uma experiência muito rica que esses edifícios nos oferecem justamente entre essa relação entre interior e exterior a materialidade como fazem referências aos vestígios históricos que estão ali presentes uma interpretação que é muito atenta ao que o sítio oferece bom muito obrigado pessoal desculpa eu passei o tempo não eu não tinha visto o chat aqui não sei se eu passei muito tempo encerrou a tempo ah que bom bom então eu agradeço então a todos os participantes e nós podemos agora abrir uma rodada não sei se todos os apresentadores querem começar ou abrimos diretamente para a plateia alguém levantou a mão aí eu levantei a mão João Maçal tudo bom tudo bom bom estar aqui bom estar aqui com vocês eu fiquei muito estimulado pelas apresentações e acho e acho que teria um interesse em que claro as apresentações são muito limitadas pelo tempo e talvez se pudesse avançar em alguns aspectos ou aprofundá-los um pouco mais então eu teria uma coisa endereçada para a Fabiola e para a Etel e outra para a Tânia eu não exatamente não nem muito desse filósofo que vocês estão como é o nome dele Gernot Bim ou Bonn não sei Bonn eu só conheço aquele artigo dele da atmosfera como a atmosfera nova estética e até onde eu me recordo ele dizia fazer uma comparação entre a nova estética com a antiga estética mas a antiga estética que era a estética clássica que se define claramente com a crítica do juízo em Kant diz que essa antiga estética a velha estética ela é muito da ordem do julgamento do juízo e que depois essa estética se tornou uma espécie de alguma coisa que levou muito a questão da teoria da arte de tentar justificar a arte e a obra de arte então essa estética baseada no julgamento era muito normativa porque como eu estava interessada na questão do juízo chegar a alguma coisa de dizer sim ou não se é belo ou não é belo começou também quando se dedicou mais a questão da obra de arte a estabelecer condições normativas isto é arte isto não é arte isto é belo isto não é belo a arte é isso o objeto utilitário é aquilo então tem uma condição muito normativa e ele estaria vendo que a ideia de atmosfera que tem uma dimensão de indeterminação de uma coisa que não se define não se sabe se é uma coisa do objeto se é uma coisa do sujeito se é uma coisa do meio tem uma camada assim e que isso queria dizer que estaria deslocando a questão do juízo para a questão aí sim por isso a base da fenomenologia para a experiência mas de qualquer modo eles colocarem em questão as próprias definições do que seria o conceito de arte supondo que seria uma nova estética então eu fiquei um pouco envolvido com essa coisa uma coisa e a te mostrar outra coisa é que se isso não supõe um ultrapassamento das categorias tradicionais da noção de arte e se a questão aí seria a pergunta se a fenomenologia trabalha já ou não dentro do conceito tradicional de arte que me parece que lendo Merlo Ponti lendo outras coisas parece que ainda mantém muito do estatuto tradicional da arte esta que vem da crítica do juiz então essa foi uma questão que eu sei que não é exatamente muito objetiva mas em que medida essa ideia de atmosfera não faz com que o próprio conselho de arquitetura deva ser superado naquelas definições tradicionais da estética clássica que eu acho que tem muitas abordagens que tratam a arquitetura como objeto estético como objeto em si como abordagem do objeto interno etc e tal então essa é uma questão agora para a Tânia eu fiquei muito interessado nessa discussão sobre a questão da distração da dispersão eu não conheço esse museu de Lucena mas eu até achei ele relativamente similar a um que eu visitei que é o de que é o da de Madrid a extensão do Reina Sofia que eu achei que tem um pouco da ideia do teto e dos volumes autônomos dentro e tem esse jogo de luzes ali não é só uma questão de do material vidro mas tem um conjunto de elementos que são luzes que são reflexos que são também índices cromáticos e aquilo realmente dá uma dispersividade ali mas ao mesmo tempo e eu fiquei muito aqui que você avançasse um pouquinho mais nesse conceito de distração porque eu não sei como é que isso se encaixaria exatamente com o MIS Vanderhoek porque as leituras mais tradicionais que a gente conhece do MIS associam isso à ideia de uma espacialidade sim do movimento do deslocamento da articulação digamos assim mais neoplasticista mas está muito associado também à ideia de uma inteligibilidade ou seja diz que a percepção ali ainda daria conta da inteligibilidade da coisa então eu queria que você avançasse um pouquinho mais nesse ponto sobre essa coisa da distração tem um clássico uma clássica referência ao Benjamin que fala que a arquitetura é experiência distraída tem muita coisa interessante por esse caminho então é isso obrigado não sei se a Fabíola e a Etel querem começar respondendo eu vou depois posso começar então primeiro agradecer eu acho que a gente não conseguiu agradecer no início a oportunidade de estar aqui nessa mesa agradecer o convite do Fernando reencontrar a Tânia e agradecer em especial a parceria da Etel aqui num trabalho que nós estamos construindo por essas aproximações muito muito diferentes mas como eu disse paralelas que acho que podem ter pontos de encontro e agradecer a fala do Massal aqui agora levantando justamente essa questão porque eu acho que ela é de fato um ponto nevrálgico para a gente justamente pensar essa questão a Etel é mais especialista no Bona do que eu mas do que eu li do Bona justamente ele vai tensionar essa visão representativa Massal que você falou normativa de uma visão estética lançando essa abertura do estético a uma relação muito do sujeito e na experiência do mundo cotidiano que eu particularmente estou aqui abrindo também para a Etel porque a gente já participou de banca juntos tenho colocado que acredito que a arte sim abrindo-se a esse campo que coloca como o Massal muito bem disse na intenção o objeto em si a coisa em si para toda uma sorte de experiências do aqui e agora que se abrem como o Kate nos colocou os próprios sons do mundo a experiência do mundo mas ela tem essa experiência que a gente poderia dizer de transformação de transformação e de provocação mesmo sobre esse nosso estar no mundo então é claro que eu acho que o Bonner talvez alargue um pouco talvez ele alarga eu acho que é importante trazer esse atravessamento eu acho que a atmosfera é aí esse campo para a gente pensar as tensões desse objetual sim desse juízo sim e aí a gente pode lembrar não só o Kate mas outros artistas que buscaram esse curto circuito entre o que é arte o que não o que é essa experiência cotidiana mas eu ainda tendo a afirmar porque acredito que nesse nesse campo a subjetividade ela passa por uma questão que é não de uma interioridade do indivíduo que assim percebe mas nessa conjunção de 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 algo que que é capaz de nos tocar nos provocar e que a arte em si ou a provocação artística trazida seja por ações por gestos informes performances enfim ações mesmo no espaço elas são provocadoras dessa transformação então eu eu assim vou jogar um pouco a bola pra é mas eu não sei se existe aí talvez um certo uma certa aposta muito grande em um subjetivismo que eu abrindo demais essa visão da 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 estética enfim a relação a sujeito objeto sua experiência mas se não não abriria também é demais então apostando nesse potencial sempre da intervenção artística como algo que tem um diferencial né um diferencial que traz um diferencial vou complementar Fabiola porque a tua última fala foi exatamente o que eu pensei enquanto o Massal comentava aliás eu tenho que fazer um parênteses mesmo eu quero agradecer a Fabiola foi o convite dela de eu estar aqui junto eu acho que isso só dá um pontapé para a gente continuar pensando ainda mais refletindo sobre esse assunto e foi interessante porque temos começado com provocações e estruturações né do conceito de atmosfera na relação ética estética isso também pode ser reverberado em tudo que Fernando e Tânia mostraram para nós e aí a tua pergunta Massal é assim será que então é um trabalho do Bome que eu comecei eu conheci Bome com exatamente esse artigo né da velha e da nova estética até trouxe na apresentação mas ele tem muitos outros em que ele volta e ele diz exatamente o que que é essa noção de estética que tem que ser colocada e a tua pergunta tem a ver com algo que também ele já falou você perguntou isso não supõe uma ultrapassagem do conceito tradicional de arte é porque ele fala que não tem tradicional nem clássico quando a gente fala da arte a arte site específica é aquela experienciada hoje no contemporâneo porque ela depende das relações das inter-relações do ser humano então na verdade a palavra relação é a parte mais importante nessa sublimação do juízo que estava lá na velha estética né do que é bom do que é ruim a gente eu pelo menos na faculdade tive que ler texto sobre o que era o belo e que a gente já não passa mais tempo fazendo isso nem se criticando sobre isso né quando está produzindo arquiteturas aliás nossos colegas Fernando e Tânia mostraram quantos outros conceitos estão diante disso mas Fabiola também trouxe uma palavra importantíssima que vem lá que reacende na década de 70 e 80 que é estímulo reacende porque estímulo traduzido pode ser relação humor tom mas pode ser ambiência e pode ser ar ar volátil em toda parte então uma coisa que eu acho importantíssima nesse contexto é que sim tem uma ultrapassagem mas não do conceito tradicional do próprio conceito porque nós estamos falando justamente daquilo que se vai produzir pela relação de quando a arte está participando da atuação arquitetônica tanto que o trabalho que é desenvolvido quando o BOM o OLAFO se juntam aliás é atmosferas arquitetônicas eles estão questionando sobre esse tipo específico e aí eu lembrei também de uma parte muito importante de um discurso do BOM quando ele fala que a arte e a experiência elas são medidas por essa relação essa relação é a capacidade simbólica de representação daquilo que eu estou vivendo daquilo que eu estou experienciando então altera um pouco a lei de oferta e procura tanto na arquitetura quanto na arte por que a oferta porque a pergunta de quem está produzindo é você compreende o que está acontecendo e a pergunta de quem está expectando é você tem algo para me dizer é isso que foge completamente a uma velha estética não é possível responder isso dentro de um juízo de valor não sei se eu só complexifiquei ainda mais mas eu acho que era mais ou menos isso que eu entendi que você precisava ouvir pessoal desculpe mas eu não consigo ativar minha câmera eu vou tentar responder a pergunta do Camita prazer Camita ele me perguntou sobre o conceito de distração de MIS o meu trabalho é um trabalho ainda em progress como se diz eu ainda estou desenvolvendo né e o meu trabalho eu estou observando o MIS e tenho trabalhado com o Novel também baseado na observação na análise há mais tempo na minha disciplina mas o que eu entendo é que o MIS tem as duas coisas ele tem realmente a ordem ele tem a ordem do estrutural mas o que eu vejo assim que ele trouxe a distração então eu chamo a distração a arte né na arquitetura do MIS ele trouxe a distração exatamente pra como como a tentativa de unir arte e tecnologia arte indústria arte máquinas é que a gente poderia dizer isso né no período moderno então o que que seria essa expressão distraída esse conceito de distração seria isso seria a inserção então o desvirtuamento eu diria da da ênfase da estrutura pela estrutura de uma mensagem em que a estrutura só tem uma leitura eu olho ela e ela é a estrutura ela suporta a carga de um edifício ela pode ser planar ela pode ser um pouco textural mas ela tem uma mensagem e a distração ela expande isso né e eu acho que nesse sentido ela ela se aproxima inclusive dessa questão da atmosfera que vocês que a Fabiola Fabiola e a Ethel desenvolveram ela cria possibilidades de atmosferas né outras atmosferas no edifício né outras percepções no edifício dependendo das condições atmosféricas da luz né das condições de luz da reflexão ou não ou transparência que o vidro passa ou não então eu acho que isso que me interessou assim no Misa ver que mesmo no período que ele viveu com as condições que a indústria tinha para oferecer o tipo de vidro que tinha para ser oferecido eu acho que ele fez muito ele conseguiu fazer muito ele trabalhou comprimindo a escala dos edifícios ampliando a escala diminuindo o campo de visão aumentando o campo de visão às vezes a gente olha uma parede de vidro como na National Gallery tu tem dois tu tem um trecho transparente um trecho opaco e o vidro é todo transparente por conta das reflexões então ali houve muito estudo dos planos né e das possibilidades acho que até aquele concert hall é muito elucidativo do que que ele estava tentando trabalhar plano a questão do plano né e as colagens dele também são muito elucidativas essa questão de deixar passar o visual acho que as colagens refletem muito essas reflexões que a gente acaba vendo em Januvel e no próprio Mies né em diversos edifícios edifícios dele não sei se eu te respondi Camita ok Camita passar bom tem tem duas questões aqui no chat uma é é de Hugo né que fez uma uma pergunta sobre poderia comentar um pouco mais sobre a simulação do interior do antigo pavilhão do Barnes né de Crê no interior do novo edifício foi obrigado pela pergunta realmente essa é uma foi interessante que a gente não não consegue não conseguimos devido ao tempo né também não era tanto o foco desse trabalho mas esse foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de visitar Barnes antes né e era no casarão antigo e era realmente uma visita que depois de de uma hora você estava extremamente cansado porque era muito claustrofóbico você tinha uma coleção de 80 por exemplo 80 Renoirs 60 Picassos não me lembro bem dos números mas uns 50 Matisse né então era isso a era a base né dessa dessa coleção de impressionismo de arte moderna e esse casarão embora ele é interessantíssimo não comportava isso né então a estratégia do 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 casal foi justamente de meio que implodir esse esse casarão mas mantendo as mesmas proporções aumentando ligeiramente as salas não é uma cópia exata eles não tinham como fazer uma cópia exata tem toda uma série de equipamentos também de umidade e outros elevadores também para ser adicionados mas o o que foi interessante foi a inserção de jardins no meio eles pegaram e implodiram os os cômodos e mantiveram e tem dois jardins fundamentais que acho que eles são essenciais para praticamente dar esse respiro de um ambiente de concentração nas obras de arte em que você sai e vê o exterior mesmo que por meio de um vidro mas você tem um pequeno estar que você tira um pouco da sua atenção isso que eu acho que é fundamental que funciona muito melhor do que na casa porque você não tinha essa passagem então os vão são ligeiramente maiores e há pequenas diferenças na disposição as pessoas são ligeiramente mais passadas mas ele mantém a mesma essa foi uma condição para a mudança dessa 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 fundação eu não sei se eu fui claro mas eu posso comentar depois sobre isso o caso de Natália que perguntou sobre eu não estou conseguindo ver aqui ela pergunta por que os estudos de casa são mais comuns em museus e pavilhões e como estimular pesquisadores a realizar análises de outros edifícios essa questão é porque eu acredito que além dos museus serem realmente trazendo problemas que nos fazem refletir sobre a questão da exceção do lugar e vários outros pontos eu acho que também a questão do envolvimento desse pesquisador a visita é fundamental em uma visita demorada ou várias visitas e isso é difícil de analisar em edifícios que estão que tem determinados usos como usos educacionais sobretudo quando eles estão em uso que é o que é mais interessante os edifícios religiosos também o quarto trabalho que ele compôs essa mesa do Rafael foi justamente sobre duas capelas do Christian do Raga é um trabalho muito interessante e justamente aprofundar isso como uma questão religiosa mas eu acho que uma das razões é isso o ideal de você perceber esse edifício é quando eles estão em uso e isso você consegue no museu devido a uma certa anonimidade a uma permissão para isso você pode vagar sem ser incomodado enquanto que em determinados escolares por exemplo é mais complicado é algo que é mais difícil e outra questão também são as residências que infelizmente tem toda uma questão de privacidade só que é muito difícil você conseguir um exemplar que você possa ficar realmente sossegado e analisando e isso exige algumas outras visitas então acho que isso explica um pouco bom tem mais duas mensagens aqui desculpa eu estou meio enrolado aqui no zoom tem mais uma pergunta de Elane ela agradece pergunta se até eu tenho exposição acho que essa foi a última se eu e a Ethel publicamos esse trabalho vai ser não não publicamos estamos em em trocas não publicamos nada juntas ainda eu queria fazer um comentário em relação ao trabalho aos dois trabalhos o que me chamou muita atenção nos trabalhos dessa discussão da atmosfera tinha oportunidade de ler aquele livro que saiu do Palasmar são os quatro Palasmar o Boni com o Eliasson a entrevista do Eliasson é realmente impressionante para a gente entender esse conceito e é algo que a gente tem que olhar com muita atenção eu sou fascinado pelo trabalho dele e eu não tive oportunidade de visitar acho que nenhum trabalho dele infelizmente tudo que eu vejo é basicamente por fotos acho que eu nunca visitei e o que eu acho essa experiência ele tem não sei se Hector poderia complementar essa experiência de você ver a cidade em Aros de você ver a cidade de outra forma deve ser algo fascinante sobretudo para quem conhece aquela cidade quem está acostumado porque conhece a questão esse distância ao mesmo tempo que ele aproxima da cidade você vai ver a cidade do alto aquelas cores e aquelas sensações que ele desperta por meio do vidro há um certo distanciamento dessa mesma cidade há uma espécie de uma névoa que se interpõe entre o sujeito e a cidade uma unificação daquelas superfícies que nos permite ter uma outra experiência e uma outra que eu seria fascinado para ver também é a que ele fez durante a Cop que é um bloco de gelo que ele trouxe das geleiras estava derretendo e colocando em frente na praça e amplificando os sons do de gelo daquele colocando isso no alto-falante tudo você vendo o gelo se derretendo isso é realmente algo que nos nos põe em direto contato com a matéria e não é só o objeto em si não sei se estou sendo claro mas essa atmosfera que emuna dele que tem cheiros que tem cores que tem isso é que eu acho que é uma uma experiência e por isso que eu acho que a atenção à obra de Elissa é fundamental para a gente não sei se Ethel poderia acrescentar algo mais sobre o Arcos tem mais mensagens aqui posso falar brevemente que eu vi que também estamos no tempo para não me tomar muito mas o que eu acho interessante você sem ter visitado acabou já expressando algo que é muito muito rico na experiência do Your Rainbow Panorama que é o seguinte a cidade é muito parecida o que é uma cidade escandinava para nós principalmente para mim eu sou exótica na escandinava na dinamarca e a cidade é muito parecida para mim mas ela também é para todos que estão dando a volta porque o vidro ele faz o nevoeiro ele faz a turbulência e só a cor importa nesse momento uma coisa importante falar também que dinamarca chove todo dia então aquele vidro ele está sempre respingado aquela foto do sol ela é a exceção aquela luz que invade é o momento de exceção é o que a gente chamaria do sublime daquela arte ali porque normalmente está pingado e eu passei por isso as cinco horas que eu estava ali choveu fez sol choveu fez sol então o que eu acho que é muito importante é isso o domínio o domínio de uma cidade uma cidade que apesar de pacífica plana não é conhecida mas que é muito parecida e alguns elementos ficam claros ali eu acho que esse é que é o ponto principal da atmosfera os elementos que se sobressaem as questões meteorológicas mas também a minha relação com a cor com o movimento com o tempo e a minha relação com alguns objetos que são únicos na paisagem do Dinamarca as gruas o barco quando a gente olha o mar então tudo isso está em consonância é a atmosfera é a experiência atmosférica pura é exatamente isso tem mais uma tem uma que a Carmela está querendo fazer posso complementar aqui Fernando só rapidinho eu achei muito interessante você você lembrar essa 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 ação intervenção também dele ação com os blocos de gelo né e os sons né constituir aquele círculo meio do espaço urbano eu acho que era exatamente o que o que a gente estava tentando respondendo a provocação do Massal falar em capacidade transformadora que a arte abre para a nossa experiência então ali não há a criação de uma nova forma ali não existe uma uma presença um deslocamento que causa um estranhamento e começa a mobilizar todos os nossos os nossos sentidos como bem você disse né e abre toda uma sorte de questões que tangenciam essa margem crítica política então a arte sai de uma esfera só de um debate estético formal né ou baseado em determinadas essa visão dessa dessa normativa né colocada por uma definição de estética e não só ela pode retornar a esse a um sentido mais mítico né retornar a conteúdos significados abertos profundos sobre a dimensão humana de existir e lançar isso para algo muito contemporâneo né que é uma discussão debate sobre a ecologia né a a a a a também trabalha isso né então esse tema hoje nosso também da antropocena enfim então tem tem aí a partir dessa dessa intervenção artística todo um agenciamento de questões que atravessam os limites das disciplinas mas diríamos da própria atuação como uma atuação estética né uma atuação capaz de provocar crítica capaz de provocar reflexão deslocando dedos que seria uma visão mais próxima de um caráter objetual da coisa mesmo plástico formal então se abre né então a forma está presente né a materialidade está presente essa condição concreta da própria experiência mas não é isso que sustenta né o que sustenta é essa 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 de fato essa convocação né essa experiência do aqui e agora que a gente falou que guarda algo de mistério mas eu acho que mais do que isso né uma condição presentificada mas eu acho que mais do que isso abre também a arte para esses para esses deslocamentos temporais né e perguntas sobre o que é estarmos aqui agora também nessas discussões políticas críticas acho que o meu interesse é nesse debate também atravessado pelo box nas atmosferas é também um pouco pelo por esse viés né obrigado tem temos ainda a Carmela que tem que fazer uma questão acho que a gente tem tempo ainda mais um minutinho né e tem também mais uma aqui que eu acho que enquanto Carmela faz e a gente responde a Saraiva gostaria de entender melhor o conceito de atmosfera em relação a estética e ética então eu acho que é mais para a Fabiola e Ethel né vocês podiam responder depois que Carmela fizer a questão tá ok Olá a todos prazer estar aqui com vocês obrigada pela mesa acho que a minha pergunta ela vai um pouco ao encontro dessa questão das questões éticas e estéticas vocês abordam da ideia de atmosfera minha pergunta é muito para a Fabiola e para a Ethel eu tenho uma questão vocês trouxeram na apresentação de vocês essa ideia da importância da experiência e do quanto o Palasmo e alguns outros autores falam de quanto isso é cooptado pelo mercado e transformado esvaziado de sentido digamos assim e aí eu queria que se vocês pudessem falar um pouco mais sobre esse limite porque a minha sensação um pouco é que a gente está debatendo o limite de quanto você está realmente propiciando uma experiência que seja transformadora que seja emancipadora que seja reflexiva e uma mera vivência ou você esteja de repente induzindo uma experiência em vez de deixar que a pessoa própria vivencie essa própria essa atmosfera então eu imagino que isso não estava totalmente mas estava presente na apresentação eu queria que vocês desenvolvessem um pouco mais esses limites dessa possibilidade de experiência num projeto que está pensando na atmosfera ou mesmo na atmosfera na arquitetura em relação ao mercado e como isso pode ser esvaziado se pudessem desenvolver um pouquinho adoraria eu acho que você na verdade complementou e traduziu aquilo que a gente estava colocando colocando antes como esse potencial da arte transformador de fato é claro que acho que pela essa via da crítica do Bosch que eu acho que é uma das mais contundentes o Pérez Gomes também coloca um pouco mais o que significa nós trabalharmos com essa com essa dimensão cultural local numa dinâmica globalizada em que a arte enfim participa mas eu acho que que exatamente assim eu acho que exatamente isso esse potencial transformador como eu disse da arte então o que é estar aqui agora nesses lugares e valorizar a nossa experiência porque não porque não transformá-los eu acho que é uma questão importante mas além como transformá-los eu acho que esse que é o ponto porque eu particularmente não vejo como uma visão nostálgica essa que esse fato é o meu ponto aqui agora uma pré-existência e isso é uma pergunta assim também que atravessa o Fernando naquele projeto que você mostrou sobre a apropriação daqueles daqueles galpões existem duas atmosferas atmosfera para a cidade e existe a atmosfera na relação com aquela com aquela pré-existência que estava ali então transformar sim transformar sim agora como transformar então transformar para criar uma imagem sedutora dessa relação de um contraste que vai colocar aquela 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 intervenção num grande mapa que vai jogar isso para uma para uma uma proposição de consumo ou para vivenciar de fato aquele espaço ou seja criar uma intervenção contemporânea sensível ao que significa esse contato com aquela pré-existência então por isso que eu tinha uma pergunta aqui guardada para o para o para o Fernando né e era se ele via uma diferença nesse projeto em especial na relação no modo de contato pensado desse projeto contemporâneo com aquela 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 pré-existência de valor histórico né em relação a outra atmosfera que era a grande atmosfera da experiência da cidade se do ponto de vista do projeto né manejando escala materialidade né se ele via uma diferença que me pareceu um projeto bastante formal no sentido de construir ali um um contraste né em relação produzindo uma ligação mais aquela pré-existência Carmela eu acho que essa é uma grande questão essa que você colocou eu tentei levá-la um pouco mais para o meu para o meu campo mesmo do do debate do antigo novo mas é isso né eu acho que nós devemos preservar essa essa nossa capacidade de estar aqui e agora né vivendo experiências que sejam que sejam emancipadoras transformadoras da nossa subjetividade diante de tantas forças né que somos atravessados né dessas dessas circulações como você bem disse de mercado da produção das grandes imagens arquitetônicas então acho que esse conceito de atmosfera que passa por essa ideia de imagem mais vaga ligada à memória à lembrança né ele ele ativa né outras possibilidades da gente também se relacionar com a própria memória né então um pouco isso que eu que me tocou assim um pouco essa provocação em relação ao sentido né então ao invés de grandes imagens né pensar essas atmosferas como alternativas para essas intervenções novas e antigas né isso pode ser uma forma de resistência e de perseverança nessa nessa aposta pela experiência eu tô preocupadíssima com o tempo mas eu concordo completamente acho que a Fabiola colocou o que era importante a princípio eu tive uma certa dúvida Carmela certa dúvida era o que a gente entendia como esse limite da experiência né entre o que é indutivo e o que não é indutivo mas acho que a Fabiola já colocou muito bom o papel inclusive porque atmosferas existem onde não há indução não há indução não sou induzida a aderir a ela né para estar na atmosfera e para poder categorizá-la quer dizer que eu faço parte da experiência é aí eu tenho só uma observação para fazer em relação a atmosfera que eu achei achei bem interessante o conceito a ação assim a questão da ética e da estética mas bem dentro do que a Carmela falou que ela define ela pergunta se é material ou vivência não sei se foi se eu estou conseguindo falar tudo ou uma parte do que ela falou questão da vivência né e a minha observação é no sentido de que o Peter Zunto define no livrinho dele atmosferas diversas atmosferas e uma delas que eu acho interessantíssima eu acho que é a quinta atmosfera ele vai falar dos objetos que nos rodeiam e eu acho bem interessante partir por exemplo do projeto dos objetos né e criar repouso e pensar que esses objetos que são as coisas que fazem parte da nossa vida viram digamos assim espaços né e contornos físicos e materiais para a vida da gente e isso para mim é uma noção de atmosfera um pouquinho mais palpável e eu acho que o que eu sinto assim talvez ainda é que vocês estão passando muito a vivência mesmo né e estão passando uma coisa importante nesse trabalho que eu acho que é o sair da arquitetura que o Palasmar fala muito né que para fazer arquitetura a gente tem que sair da arquitetura a gente tem que experienciar a obra de arte boas intervenções para poder então trazer essa sensibilidade para a arquitetura mas essa observação sobre o Zuntor assim eu sei que o livrinho dele é digamos ele não dá muitas pistas mas eu acho que ele dá várias oportunidades para a gente mergulhar assim eu não sei o que vocês teriam a dizer sobre isso acho que a gente conceituou assim né como até trajetórias materiais e imateriais né a gente fala desse campo do Entry a gente está falando dessa experiência nessa condição fenomenológica mas a gente está construindo com esses autores também esse espaço mesmo da produção das atmosferas e o projeto se insere nessa dimensão né o Bonn traz isso na fala dele a Hétel pode falar talvez melhor mas é justamente a partir daí que o Bosch também constrói a crítica dele então existe uma dimensão aí de sensibilização para essas atmosferas a capacidade de tradução que foi o que a Hétel falou que reverbera na dimensão projetual que é exatamente o que o Zuntor vai a partir dessa noção de imagem como ele traz né que essas vivências das atmosferas são retidas para ele como essas imagens vagas que depois ele materializa e sim de fato como essas arquiteturas né tudo que os cerca né muito bom você lembrar isso Tânia dizer isso a atmosfera eu acho que ela é esse são todos esses fios né que reúnem dimensões materiais e materiais né quando a gente está falando de ar né desse átmos que parece que quase se desmaterializa mas na verdade é uma condição material né então é uma condição de afetos de atravessamentos entre corpos né que estão aqui agora e isso reúne uma condição de cognitiva e experiencial dos sentidos né pessoal licença mas a gente está chegando ao limite do nosso tempo a discussão está ótima eu entendo então eu não sei se as nossas colegas seriam mais alguma coisa Tânia Ethel e Fabiola mais algum ponto eu gostei muito da tua exposição Fernanda a questão da familiaridade do estranhamento que eu peguei achei isso muito legal assim e acho que é muito do que eles trabalham mesmo eles se identificam com o programa né com o tema e tentam criar essas duas coisas achei tu conseguiste chegar no assim no mapa mas talvez se eu tivesse feito talvez dois casos seria melhor acho que foi um pouco apressado mas eu queria ter explorado mais isso sobretudo no edifício de Hong Kong que são acusados serem detalhistas delicados demais e tudo mas essa questão da experiência que eu acho das situações acho que é fundamental para eles que é um edifício que quando eu estava montando um primeiro slide uma imagem que retratasse o edifício isso é muito claro para os outros dois a fachada aquele bloco iluminado dos outros dois edifícios mas um de Hong Kong é difícil porque um edifício que realmente é baseado nessa experiência e nessa sensação de criar embora não esteja ainda dominando esse conceito de atmosfera para mim é mais complexo mas eu acho aquele que nos coloca em contato com uma realidade muito antiga com vários tempos históricos ali tanto do casario dos edifícios antigos como da floresta que ainda está em parte intocada ali e essas vistas para o maior centro um dos maiores centros financeiros do mundo bom mas eu gostaria eu queria eu queria passar muito mais tempo discutindo mas eu gostaria de agradecer meus colegas Tânia Ethel Fabíola infelizmente não teve a gente não teve o Rafael mas foi uma experiência nós estamos tentando construir esse grupo já já há algum tempo para mantermos essas discussões já que somos poucos aqui no Brasil mas eu acho que isso vamos tentar fortalecer isso numa publicação talvez mais adiante então eu agradeço a todos pela participação desejamos um excelente evento agradeço também a coordenação por todo o apoio e a organização do evento muito obrigado muito obrigado bom encontrar vocês nos falamos tá joia tchau então tchau 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 Legenda Adriana Zanotto